O Uzbaquistão ainda não confirma a morte do único presidente desde a independência do país em 1991, mas a Turquia já o fez. Ankara expressou esta sexta-feira as condolências ao povo uzbek através do chefe de governo turco. A agência de notícias russa, Fergana, vai mais longe. Diz que os preparativos para o funeral de Islam Karimov já começaram e que a cerimónia vai decorrer na cidade natal do presidente. Ainda assim, as últimas informações avançadas pela televisão estatal dão apenas conta da hospitalização do chefe de Estado na semana passada, na sequência de um AVC. Os rumores sobre a morte do ditador de 78 anos surgiram no início da semana, mas os analistas admitem que a confirmação oficial do governo uzbek só chega depois de ser encontrado os sucessores. O homem que lidera o executivo desde 2013 e o diretor dos serviços de segurança desde 1995 são apontados como dois dos mais fortes candidatos.